E conte para nós um pouco o que é a doença de Dupuy-Tren, que interessou aqui, já foi feita uma pergunta, e se é comum em mulheres também. Porque quem perguntou era uma mulher. Barão de Guilhame Dupuy-Tren era um anatomista francês que fazia dissecções pós-mortem. E, por fazer essas dissecções, tem várias patologias com o nome dele. E uma delas é a enfermidade, a contratura ou a doença de Dupuy-Tren. Nós temos na mão um tecido que se chama fascia palmar, na palma da mão, que tem a função de manter a palma da mão firme, para quando a gente pegar os objetos, a palma não deslizar. Diferente do dorso da mão, que é solto. A pele do dorso da mão, ela movimenta. Na palma da mão, ela é firme. Sintam isso? É firme aqui. Esse tecido se chama fascia palmar. Os homens do sexo masculino têm esse mesmo tecido em três locais. Na palma da mão, na planta do pé e no pênis. As mulheres só têm na palma da mão. E os locais podem ser acometidos por doença. Na palma da mão, se chama doença de Dupuy-Tren. No pé se chama leather hose e no pênis peironi, no pênis curvo. Especificamente na palma da mão, é uma doença muito comum no norte da Europa. Nos vikings tinham muito essa doença, por ter já o gen, é uma doença transmitida por gerações, e por remarem muito. O microtraumatismo local acelera a doença. E às vezes a gente vê pacientes que caíram, trauma na mão, tem uma fratura, e passa um, dois, três, cinco, seis meses, começam a desenvolver esses nódulos e acham que foi o abatido. E na realidade, o trauma acelerou essa doença, que é a doença de Dupuy-Tren. Que causa como se fosse uma contratura e uns nódulos nessa fáscia que começam a se recolher, a se retrair, trazendo. A mão pode ficar até fechada com o passar dos anos. No início é só uns nódulosinhos na palma da mão. Esses nódulos vão aumentando, esses nódulos vão se recolhendo e a mão vai, com o passar do tempo, vai retraindo. E o tratamento é eminentemente cirúrgico quando já tem contratura. Muito bom. Esses nódulos doem, minha pergunta. Segundo, se mostrasse que no homem e na mulher tem uma correlação de ter a fáscia plantar, a fáscia palmar, dá mais em homem, dá mais em mulher. 85% no homem e 15% na mulher. No início, quando os nódulos aparecem, está começando a se formar, eles podem ter um pouquinho de desconforto, sim, no local. Mas normalmente são assintomáticos. É mais pelo início da restrição do movimento, de não conseguir abrir, que fica com um pouco de desconforto na palma da mão. E alguns têm característica mais inflamatória, de evolução mais rápida e, muitas vezes, nas mulheres também pode acontecer isso. O homem, em geral, tem essa evolução. Nos homens caucasianos, é que ele citou, e tem essa evolução. E a cirurgia vai ser quando já tem mais dificuldade de estender o dedo. É por aí, Paulo? A indicação cirúrgica clássica é o tabletop test. Coloca a palma da mão na mesa, se consegue espalmar a palma da mão na mesa, não está indicado o procedimento cirúrgico. Se começa a fazer uma retração de não espalmar mais a mão na mesa, ou então qualquer grau de contratura dessa articulação. Essa articulação, a gente não permite que tenha nenhum grauzinho de flexão, porque é uma articulação que não tem nada. Então, quando tem qualquer grau nessa, e quando não consegue espalmar a palma da mão na mesa, teria indicado a ressecção cirúrgica da face a palmar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Inscreva-se agora no canal da artrose. E tem o nosso e-book, que você pode baixar aqui. Clica ali no link e receba o e-book. E toda segunda-feira, 19h15, você está convidado. Tem live 19h15 sobre artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Te espero.